Já vou, já vou, já ouvi. Pensei que o café da manhã estivesse pronto. Que tormento, já começa. Só estou atisando pra mim. Já vou, já vou. Já vou, já vou. Como quiser. Ela, o que é isso em seu rosto? São borrados da galéria. Vai limpar agora mesmo? Vai ter uma cinza no nosso chá. Eu tenho um apelido pra ela. Gata borradeira. Está cheia de cinza de borralho. Já sei, pobre ela. Cinterela. É como uma chupanha. Meninas, são tão astutas. O que é isto? Nós esquecemos de alguém? Não. Acho que as mais esperanças de preparação da manhã a manhãs não combinavam com as irmãs postiças de Elia. Não prefere comer quando o ponto de trabalho estiver pronto, Elia? Eu devo dizer, Cinderela. Cinterela. 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 As manhãs não combinavam com as irmãs postiças de Elia. Mamãe! Mamãe! E elas não eram habilidosas em tarefas domésticas como limpar a casa. Na verdade, não eram habilidosas em qualquer tarefa. Ah, ele interessa. Faça essa roupa e não deve mais que uma hora. Uma hora, ouviu? Entre dela. Bom dia, Anastácia. Acerca final. Consciente essa roupa. E não lembro quem veio fazendo isso, ouviu? Sim, Anastácia. Entre, Cinderela. Entre. Bom dia, madrasta. Pegue a trouxa. Comece logo a trabalhar. Sim, madrasta. Mamãe, 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 mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Foi você. Você fez o propósito. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe. Agora, o que fez? Oh, foi ela. Foi um rabo horrível debaixo da xícara. Já sei. Vamos, Lúcifer. Onde é que ele está? Não procure me enganar. Não brinque comigo. Vamos. Solte-me. A outra passa. Vamos. Você falou como se fosse o primeiro rapaz a conhecer uma moça. Ela não era uma moça bonita. Bom, ela era uma moça bonita, mas era muito mais do que ela. Como assim, muito mais? Você só viu uma vez? Como pode saber algo sobre ela? Você me disse que soube no momento em que conheceu minha mãe. Ah, isso foi diferente. Sua mãe é uma princesa. Teria se apaixonado de qualquer jeito? Eu nunca a teria visto, mas não teria sido apropriado. E meu pai teria me dito o que estou dizendo a você. E eu teria dado dúvidas. Não, não teria. Sim, teria. Não, não teria. Eu teria. Tem razão. Como ele está? Majestade, deixa pra lá. Por favor, não precisa. Se demora um tanto pra pensar no jeito de dizer, eu já sei. Acho que tem tempo de sobra para... Eu só queria dizer... Não quer escutar, garoto. Tempo para várias brincadeiras. Não vê se tivesse mais o que fazer. Minha atualidade é a primacia dos príncipes. Tire o tapete grande do salão. Tenho certeza de que seu pai falou sobre seu comportamento na floresta. Isso é da sua conta, grão do... Seus assuntos são da minha conta, você não está usando a casa. Não deveria ter deixado o servo fugir. Só porque é o perfeito não significa que eleva ser. E as tapeçarias e as cortinas. Mestre Fínia, senhor dos pincéis, aguarda pacientemente. Cuide do jardim, limpo a terraço, vá no chão, as casas, as chaminés, parte da cultura, parte da roupa e parte da geladeira. Oh, sim! Mais uma coisa! Você vai entender se é uma coisa de arte. Quer dizer que esses retratos serão distribuídos para convencer os ricos e poderosos a aparecerem a esse seu pai.